Já reparou como as arcade mensagens ficam fez na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da CaseinCase. Olá pessoas! Bom, nesse vídeo vocês iriam ouvir um ruído de fundo de qualquer jeito. A escolha era entre eu gravar sem ar-condicionado e vocês escutarem o barulho de fundo de um baile funk que tá rolando aqui perto ou o barulho do ar-condicionado, que aí abafa o som do baile funk e eu não morro de calão, tenho que parar o vídeo pra ficar secando minha testa. Pois bem, então, eu optei pelo ar-condicionado que pelo menos posso tentar restaurar a edição, mas é isso. Explicado isso, Kaizu Kuni Warewanaru. A Panini recentemente botou em pré-venda no site deles a nova versão de One Piece. E isso não era novidade pra mim. Na verdade, na minha cabeça, já era certo que a Panini iria republicar One Piece a partir do momento em que One Piece ganhou uma nova dublagem pela Netflix. Pra mim isso ficou bem claro, né? Do burburinho que isso gerou nas redes sociais, todo mundo vendo, muito a gente começando a ver One Piece, muito a gente voltando a ver One Piece. Então, primeiro, era bem certo que a Panini iria republicar essa criança aqui. Melhor, essa criança aqui. Era bem certo que ela ia fazer isso. Aproveitar um pouco esse hype e tal. Claro, ela se atrasou pra caralho, mais de um ano aí de atraso, mas One Piece vai voltar às lojas brasileiras. E claro, num formato um pouquinho diferenciado, que nem ela fez com Vinland Saga. Que também ela tá republicando num formato diferente, né? A primeira vez que veio aquilo pro Brasil foi... A primeira vez que Vinland Saga saiu do Brasil saiu nesse formato aqui. Que é o formato normal de mangás que a gente tá acostumado. E a segunda versão, apesar de ter a mesma capa de um lado... Eita, marca a página caiu. Ele tem o dobro do tamanho, porque eles pegam dois números do formato antigo, né? Do tanco, e colocam aqui, né? Então, é um tanco duplo, por assim dizer, né? Tanto que essa outra capa aqui é a capa do volume 2. E eles vão fazer a mesma coisa com One Piece. Só que, na verdade, serão três números. Então, vão pegar o número 1, 2 e 3 e juntar pra fazer um número dessa nova versão. Então, ela vai ter um terço da quantidade de números que a versão atual tem, que já tá no 90 e pouco, se não me engano. Mas, vai ter o mesmo tamanho, porque os volumes vão ser bem mais grossos. E esse formato já saiu em outros países. Pois bem, eu vendo esse anúncio e tal, eu vendo que, acho que, pouca gente comentando até, eu comecei a pensar sobre comentar One Piece em si, né? Comentar um pouco o que eu acho de One Piece. E também comentar uma coisa que eu ia falar há muito tempo, que era sobre séries absurdamente grandes. Então, vamos começar justamente por isso. Eu vou deixar bem claro, eu gosto de séries grandes. Porém, nós temos que deixar uma coisa bem clara aqui em relação a isso de séries grandes, que é sobre a definição de uma série grande, né? O que é uma série grande? Porque, vamos pegar um exemplo bem simples. The Walking Dead. The Walking Dead é uma série grande? Depende do que a gente tá falando. A gente tá falando do The Walking Dead mensal, que saiu um volume por mês, de 2003 até 2017, eu acho, né? Cara, se você falar isso, então sim, é uma série grande. São, acho que, 200 números. Pera aí. Foram 193 números de The Walking Dead. Então, se você pega o mensal, sim, é uma série grande, bem grande. 193 números deu pra qualquer série. E ainda teve o especial de Lisboa e o Hears-Negan, e o especial de Natal. Então, sim, é uma série bem grande. Porém, se a gente considerar o formato da Panini, não é uma série tão grande assim. Porque foram lançados aqui 32 números só. 32 números? Eu não chamo de série grande, eu chamo de série mediana, né? Pra mim, série pequena é até 15 números. Mediana, até uns 30, 30 por, 35, 40, dependendo do preço, coisa do tipo. E série grande é quando passa de 40 pra mim. Pois bem, se a gente falar nesse formato da Panini, The Walking Dead não é uma série tão grande assim. Porém, se a gente for pegar o formato mais vendido nos Estados Unidos de The Walking Dead, que é o Compendium, que é um Omnibus, né? Que são, acho que, três. Três. Eu lembro que quando eu vi, tava lançando o terceiro. Então, isso faz um tempão. Então, vamos supor... São menos de seis Compendium, negócio desse tamanho, bitolão, né? Então, vamos supor que é uma coleção com seis números. Seis Omnibus, você tem tudo The Walking Dead. É uma série grande? Não, não é. Porque aí você vai ter... Você vai comprar seis produtos e vai ter toda a série. Então, The Walking Dead não é uma série grande sem desenvolver o Compendium. Mas, ao mesmo tempo, The Walking Dead é uma série grande. Qual a diferença entre uma coisa e a outra? É o método de publicação. São as partes. O que eu quero dizer com isso? Na publicação de quadrinhos, eu gosto de chamar assim, né? Não tô falando que é o definitivo, né? Que a academia usa isso, que os editores usam isso. É o método que eu uso pra diferenciar uma coisa e outra. Existe o capítulo, que é a unidade de história. Então, é o mensal, é o capítulo que sai semanal, no caso de One Piece. Ou mensal, no caso de Villain Saga, né? É o capítulo em si, aquele pedaço de história. E a forma de publicação, que é o encadernado. Então, por exemplo, One Piece, no Japão, sai um capítulo por semana desde, sei lá, 99. Então, aqui nós temos oito capítulos, mas temos uma parte só, que é o encadernado com oito capítulos. Mesma coisa, Villain Saga é um capítulo por mês lá no Japão. E aqui nós temos cinco capítulos. Então, são cinco capítulos, mas uma parte só. The Walking Dead, nesse caso, aqui o número um... Legal, que eles ainda não falavam. Vamos lá, o número 32. É uma parte só, porém, tem no 87 e 93. 87, 38, 39, 91, 91, 92, 93. Sete partes. Então, tem sete partes aqui dentro. Porém, no Omnibus, nós temos, sei lá, 30 partes, 40. Não sei quantas partes tem no Omnibus do The Walking Dead. E mesma coisa no mensal. No mensal, nós temos uma parte por mês. Então, se a gente for considerar as partes da coisa, os capítulos de história, então, assim, nós temos, de fato, uma concordância em falar que One Piece, The Walking Dead, em vilão saga, são séries grandes. Naruto também entra nisso. E aí, quando a gente vai encadernando, a série vai diminuindo. Mas, por que existem séries grandes? Qual é a graça? Por que One Piece tem esse tamanho todo? Por que Naruto teve 72 números? Por que vilão saga são 20 e... Acho que no Japão está no 25 agora. 25 partes com vários capítulos, sabe? O negócio está durando muito tempo. Por que The Walking Dead teve 193 capítulos? Por quê? Por que esses quadrinhos têm tudo isso de capítulo, de história? Era necessário isso? Ele não poderia contar isso em seis? Então, nesses casos todos aqui, que são histórias que eu li, eu posso comentar por causa disso? Não. Não dava pra fazer essa história em menos partes. Vai ter... Aqui teremos, então, alguns spoilers leves de... Essas histórias todas. A começar por The Walking Dead. Por que The Walking Dead precisou durar mais de 10 anos? Balanço de branco tá zoando na câmera. Pois bem, por que The Walking Dead precisou desse tempo todo, de, sei lá, 14 anos de duração? Por quê? Vamos lá. Quando a gente começa a história, o Rick é um policial. Apesar do mundo tá cheio de zumbi, ele ainda carrega o pensamento de um policial. Então, é... Não fazer o errado, não roubar as pessoas, ser honesto, fazer as coisas certas. E aí, o mundo vai afetando ele. Então, ele encontra o governador, encontra a Kaini Baez, encontra a pessoa pra prisão. E aí, lá pelo número 5, 6, ele já perdeu totalmente aquela personalidade policial. Ele se tornou um cara... Podemos dizer que ele se tornou um vilão. Porque, cara, quando acontece uma coisa errada, ele não pensa nisso. Ele mata, ele mutila, ele tortura. Ele se torna um cara, por falta de ter o melhor, mal. Ele se torna um vilão da história. Mas aí, a história vai evoluir de um jeito que quando ele consegue se assentar num lugar, conhecer pessoas e entender o lado de outras pessoas, ele começa a mudar de novo. E aí, ele volta, ele se torna uma outra pessoa. Ele não é mais inocente e achando que as pessoas são boas sempre e tal, que nem no início da história, mas também não é um monstro que ele se tornou no meio da história. Lá pelo número 20, ele se tornou uma outra pessoa. Ele se tornou um cara muito mais sábio. Então, ele sabe como conquistar uma pessoa. Ele sabe identificar uma pessoa e falar, essa pessoa é uma ameaça. Mas, se eu conseguir conversar com essa pessoa e trazer ela para o meu lado, ela não se torna uma ameaça para o meu grupo e para o meu povo. E a gente pode usar a ameaça que ele representa para o outro lado. É o que ele faz com vários grupos de sobreviventes que ele encontra. Então, The Walking Dead precisou desse tempo, dessa quantidade de capítulos para ver essa evolução do personagem. E não só do Rick. Do Rick, do Carl, da Michonne, da Maggie, do Negan, de vários outros personagens. Era necessário esse tempo, porque aí você não vê só a evolução do personagem. Você vê a evolução do mundo ao redor dele e das comunidades que eles vão se sentando. Então, The Walking Dead precisou desse tempo para passar todas as situações. Depois disso, vamos falar de Naruto. É um shonen? É um quadrinho de porrada? É. Porém, apesar de eu achar que ele tem muitos erros, que eu posso até fazer um vídeo só comentando os erros que Naruto tem. E como ele me incomoda muito o final dele... Qual é a história de Naruto? É sobre um moleque que, no início, ele era um moleque revoltado, porque ele não tinha ninguém. Porque ele não tinha família, ele não tinha amigos, ele era isolado, o pessoal tinha preconceito com ele. Ele não tinha relações sociais, ele não tinha laços. E por isso ele era revoltado. E aí, o primeiro capítulo da história é dele formando um laço, que é com o professor, o Iruka, que é o cara que valoriza o Naruto, que fala, sim, ele é um fracasso na escola. Ele é um moleque que não tem, digamos, ele não tem disciplina. Ele não consegue sentar e estudar. Ele é muito ruim na exabilidade ninja. Porém, ele é esforçado. Ele se dedica. Ele não para de treinar. Ele reprovou oito vezes na prova, mas ele não parou. Ele não desiste. Ele tenta de novo, tenta de novo. E cada ano, cada vez que ele erra a prova, ele está um pouquinho melhor. E o Naruto vê isso. Vê que ele está sendo valorizado por uma pessoa. E ele forma o primeiro laço. Depois, ele consegue se passar na academia e forma um grupo. E aí, ele forma um laço com o Kakashi, com a Sakura e com o Sasuke. E a partir daí, ele tem quatro laços. E aí, a primeira parte da história, até o número 28, é justamente o Naruto criando mais laços. E reforçando os que ele já tem. Então, ele sai para comer com o Iruka. E o Iruka se forma uma figura paterna para ele. Ele aprende muito com o Kakashi. O Kakashi ensina o mundo do Naruto. Enquanto que o Iruka é família, o Kakashi é o cara que ensina o mundo para o Naruto. Então, o Naruto, você não pode confiar em todo mundo. Ou você pode confiar na pessoa certa e tal. Então, com o dado, com o mundo. O mundo não é tão legal assim. O Sasuke mostra o que é amizade para ele. E a Sakura mostra também o que é se importar. Porque a Sakura, no início, não gostava do Naruto. Ela achava ele um saco. Mas, com o tempo, ela foi vendo o quanto o Naruto era valoroso. O quanto ele realmente... Ele iria dar a vida várias vezes para salvar ela, o Sasuke e o Kakashi. Então... E depois ele vai fazer um amizade com o Shikamaru, Neji, Kiba, Gaara e tal. Então, tem 28 números. O Naruto, expansão de mundo. E do Naruto criando laços. Para o número 28, ele perder esse laço. O Sasuke vai embora. Manda o Naruto se fuder e vai embora. E o Naruto, ele... No início da história, o Naruto era um personagem que não tinha nada. E pessoas que não tem nada são pessoas perigosas. E depois, no número 28, ele se torna alguém que perdeu. E pessoas que perdem são pessoas perigosas também. Porém, o Naruto não perdeu os outros. Ele conseguiu lidar com tudo isso porque ele tinha outros laços. Porém, o Sasuke era a pessoa mais próxima dele. Porque o Sasuke sabia como era não ter ninguém. Mas não assim. O Naruto, desde que pequeno, ele nunca soube o que era ter uma família. O Sasuke perdeu a família. Então, o Naruto é uma pessoa perigosa porque ele nunca teve. O Sasuke é uma pessoa perigosa porque ele perdeu tudo. Então, o Naruto se identifica com o Sasuke. E você passa o resto da história inteira vendo o Naruto tentando trazer o Sasuke de volta. Porque ele não aceita. Ele sabe que se o Sasuke sair por aquele caminho, ele vai se terminar de um jeito ruim. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que... Cara, eu tenho que ajudar o Sasuke. Eu não posso desistir dele. Então, o Naruto precisa desse tempo todo. Não só pra você ver como o Naruto amadurece. Mas pra você ver como o mundo ao redor dele mexe por causa das ações dele. Do grupo dele e de outros elementos. Então, a guerra ninja que rola. A invasão da Vila da Folha e tudo mais. Tudo acontece por ações de personagens relevantes na história. Além do controle dele. E como ele vai se tornando cada vez mais relevante pro mundo por causa das suas ações. O capítulo que melhor reflete isso é o contraste entre o capítulo 1 e o capítulo depois da batalha contra o Pen. Em que, no capítulo 1, o Naruto é rechaçado pela vila. A vila odeia o Naruto. Se o Naruto morresse, a vila ia comemorar. Quando ele derrota o Pen e ele volta pra vila. A vila celebra. A vila chama ele de herói. Agradece por ele ter voltado bem. Ele se tornou uma pessoa querida. Ele conseguiu o respeito que ele tanto queria. E é por isso que o Boruto é uma merda. Pois bem. E aí você vê todo esse laço do Naruto deixando de ser um excluído, um revoltado. E se tornando a pessoa mais respeitada da vila. E por isso a gente precisou de todos esses 15 anos de Naruto pra ver tudo isso. De um moleque de 12 anos revoltado ao moleque de 18 anos sábio com laços com a família. Vilão de Saga também começou com um molequinho que achava que a guerra era uma coisa maneira. Que era maneira de descer a porrada e matar as pessoas. E não entendia o que o pai dele queria dizer sobre o verdadeiro guerreiro não usar armas. Pois bem. Aí a gente acompanha logo no início o Torfin perdendo o pai. Perdendo tudo. E dedicando sua vida a uma vingança. E lá na frente. Depois de ver ele crescendo. Seu nome um assassino formidável. Um guerreiro absurdo. Ele perde tudo. O propósito de vida dele que era matar a Selad. Sai da mão dele. Não é ele que matou a Selad. É de outra pessoa. Ele não conseguiu vingar o pai. E aí ele acaba fazendo merda e vira um escravo. E passa anos como um escravo sem propósito na vida. Só existindo. Mas aí depois. Conforme ele vive como um escravo. E reflete sobre toda a vida que ele perdeu por conta da vingança. Aí sim. Ele entende o que o pai dele quis dizer. Ele entende que o verdadeiro guerreiro não usa arma. E já dizia o mestre Yoda. E o Torfin compreende isso. A guerra não torna ninguém grande. O Torfin aprende o valor da palavra. O valor do diálogo. De você convencer uma pessoa. De não usar uma arma. Da paz. De valorizar a vida. E por isso. Aí você entende. Por que o nome do mangá Villain Saga. Que é a saga do Torfin. Querendo fundar a Vinlândia. Que é um lugar onde não teriam guerras. E você acompanha isso de um moleque de, sei lá. Nove anos. Até um homem de 26. Indo fundar a sua cidade. E a mesma coisa com One Piece. E a mesma coisa com One Piece. Porque você começa vendo um moleque que fala. Se pirata é muito brabo. Se pirata é muito foda. Eu quero ser pirata. Eu quero ter um monte de amigo. Sair por aí e achar tesouro. E aí. Ele começa a ver que o mundo não é tão simples assim. Os piratas que paravam na ilha dele para encher a cara. E eram maneiros com ele. Não representam de fato o mundo. Ele entende. Logo no início. Quando ele conhece o Zoro. Ele vê. Que o Zoro não é um cara mau. Mas ele precisou ser violento. E caçar piratas. E matar muita gente. Porque era a forma que o Zoro tinha. De ganhar a vida. Depois a Nami. Ele entendeu porque a Nami. Teve que se aliar com o bando do Arlong. Porque era a única visão de vida que ela tinha. Não tinha outra forma de ter sucesso na vida. Sem ser uma bandida. Aliada aos peixes. Depois o Usopp. Por que o Usopp é um mentiroso? Porque ele não se sentiu. Porque ele sempre teve como reflexo. Uma pessoa muito rica. Muito relevante na ilha. E o Usopp era um nada. Então a única forma que o Usopp tinha. De tentar chegar perto. Da pessoa que ele gostava. Era mentindo. Era tentando ser mais do que ele era. Depois o Sanji. Por que o Sanji valoriza tanto a comida? E se dedica tanto a isso? Por que o Sanji não usa a mão para quase nada? Porque ele sempre mantém as mãos limpas. Porque o Sanji já passou fome. Fome de verdade. E nunca vai negar comida a quem precisa. Depois o negócio do Chopper. A forma como o Chopper se sente um monstro. E não se sente aceito. E aí ele valoriza tanto o doutor. E a medicina. E cuidar das pessoas. Porque foi assim que ele aprendeu o carinho. E aí a cada pessoa que o Luffy conhece. E cada lugar que ele vai parando. A visão de mundo dele e da gente vai aumentando. A gente vai conhecendo mais do universo de One Piece. A gente vai conhecendo mais sobre como a Marinha funciona. Porque no início a Marinha. Ah, é uma organização. Tem esse cara aqui com a mandíbula de ferro. Tem o filho dele e tal. Ah, são uns páspalhos. E de pouquinho em pouquinho. Entre ameaças com o Homem de Areia e gigantes numa ilha. E tudo isso. A gente vai entendendo de pouquinho em pouquinho o quanto que a Marinha não é uma coisa muito boa. Como que o governo unificado não é tão bom assim. E de fato. Uma crítica que o mundo a gente faz ao One Piece são fatos que todos esses tópicos já foram contados em outras histórias e em histórias menores. Mas de fato, a questão de ir contra o governo já foi explorada um milhão de vezes. Pirataria já foi explorada um milhão de vezes. Porém, o cenário é diferente. Não tem uma história de piratas indo contra o governo desse jeito. Criticando o governo. Criticando a guerra desse jeito. Não tem uma história que mistura tão bem comédia, ação e aventura. Não tem uma construção de mundo tão cuidadosa desse jeito. Então sim, o One Piece não está fazendo nada de novo. Ele está juntando várias coisas em vários lugares. Mas é essa junção que faz o One Piece especial. Mesma coisa. Naruto, uma história de ninjas com poderes, com porradaria. Também, já tem história com porradaria. Já tem história de ninja. Já tem história com poder. Porém, a junção disso tudo é o que faz o One Piece especial. Vilão de Saga. Ah, uma história de vikings. Sobre guerra. Criticando a guerra com escravidão e tal. Também. Se você pegar tudo isolado, tem várias histórias. Mas se você juntar tudo, não tem. The Walking Dead. Já tem história de zumbi. Sim. Mas hoje em dia até tem algumas que se inspiraram em The Walking Dead para mostrar várias coisas. Mas do jeito que o The Walking Dead fez naquela época, não tinha. Então essa é a graça de One Piece. Você acompanha esses personagens evoluindo. Todos os personagens evoluem juntos de maneiras diferentes acompanhando esse mundo. E são muitos personagens. Muitos personagens carismáticos demais. Cara, só para citar aqui. Curo. Álvida. Smoker. Bug. Crocodile. Aenel. É Aenel? O deus latrovão? Pois bem. Toda a tripulação, que já são dez pessoas agora. Aí depois tem o Lau. Tem o Don Flamingo. Barba Branca. Barba Negra. Tem gente pra caralho. É muita gente. E apesar de algumas vezes você esquecer, sabe? Ah, o Luffy encontrou com um pessoal, mas o Luffy foi pro caminho, o pessoal foi pro outro. Beleza. Lá na frente ele vai voltar. Lá na frente pra caralho. Ele vai voltar. E você vai ver como ele evoluiu. E você não vai ver exatamente como ele evoluiu. Mas você vai ver. Ele vai estar com uma cicatriz nova. Vai estar com alguma coisa nova. E às vezes até vai comentar assim. Ah não, foi porque eu encontrei com o Mihawk. Foi porque eu encontrei com... Sei lá, com aquele cara lá. E aí você na hora não sabe quem é esse cara. E lá na frente. Mas sempre a pessoa vai ver. Então o mundo de One Piece é muito coerido. É muito interessante. É muito legal conhecer esse universo inteiro. E aí que tá. Esse é o ponto que eu queria chegar sobre histórias grandes. Dava pra você contar essa evolução de um policial em dez capítulos? Dava pra você contar essa evolução de um garoto revoltado em um adulto sábio em dez capítulos? Dava pra você contar essa mudança de um garoto sanguinário a um líder em dez capítulos? E dava pra você contar uma história com esse porte sobre o mundo, criticando o governo e sobre a evolução de personagens em dez capítulos? A resposta pra todas essas perguntas é que sim. Dava pra fazer tudo isso. Sem sombra de dúvida dava. Porém, se você vai tentar contar isso em dez capítulos, ou os capítulos terão que ser enormes pra você fazer isso com alguma qualidade, ou você apela pro mais simples, que é fazer uma história com baixíssima qualidade. Simples assim. Então essas histórias precisaram de todo esse espaço... Deixa eu juntar aqui as lombadas pra ficar mais bonitinho. Você precisava dessas histórias tendo esse tamanho todo pra você ter essas histórias contadas com qualidade. E apesar de eu ter as minhas ressalvas com essas histórias... Tá, Vila no Saga e Tua Com Ideia já não tem ressalvas. São maravilhosas mesmo. Mas apesar de eu ter as minhas ressalvas sobre Naruto, sobre o final especialmente, né? E sobre One Piece, em alguns pontos, bem poucos, bem menos que Naruto, apesar de eu ter as minhas ressalvas, eu não posso negar. Todas elas têm muita qualidade. Todas elas são muito boas no que elas se propõem a fazer. Então, esses vinte e poucos minutos de vídeo até agora foram pra explicar por que histórias grandes existem. Porque o autor tem que ter uma sabedoria e uma noção nesse momento de pensar, cara, não dá pra eu fazer isso aqui tudo em pouco tempo. Não dá pra ler o personagem do ponto A ao ponto B e ao ponto C em pouco tempo. Precisa de tempo pra fazer isso direito. E aí ele vai fazendo de pouquinho em pouquinho pra você... Quando você vai lendo, você não vai percebendo que você tá descendo uma ladeira suavemente. Mas quando você tá no fundo da ladeira e você olha pro topo, você fala Caralho, eu desci muito. E aí depois que você sobe de novo a ladeira também sobe a mente, você nem percebe que tá subindo uma ladeira. Mas quando você chega lá no final você olha pra baixo e fala Nossa, eu tava lá embaixo. Nossa, eu desci lá de cima. Caralho! E sério, se você nunca leu essas histórias leia e você vai ter essa experiência. Foi o que eu tive com The Walking Dead. Eu li The Walking Dead com a versão da HQM. E aí depois eu comecei a reler com a da Panini e cara, na hora que eu parei com o Rick sendo esse monstro. Quando eu olhei da Panini eu falei Nossa, o Rick era muito inocente no começo. E aí quando eu me acostumei com esse Rick do começo e eu lembrei do que ele fez lá no meio da história eu fiquei, caralho, o Rick virou um monstro, cara. E aí depois, quando eu li Inscan, quando acabou a história eu vi, cara, o Rick evoluiu demais. É uma qualidade de um bom autor de história saber contar a história aos pouquinhos. Evoluir os personagens aos pouquinhos. Não adianta você dar um salto muito grande em evolução de personagem que vai ficar sem graça. Algumas histórias até apelam pro salto temporal, né? Você pula a história, não conta esses 3 anos, 5 anos, 10 anos entre um ponto e outro da história pra você se contraste direto entre um personagem agora e como ele era antes. Que nem Ataque dos Titãs. Tem um salto na história de alguns anos e você vê o Eren num ponto e o Eren depois e você fala, nossa, o Eren mudou demais. É interessante ver isso quando você compreende como o personagem evoluiu mas é muito mais legal quando você vê essa evolução acontecendo aos pouquinhos. É muito mais foda. Então, agora eu já terminei de explicar por que eu acho que histórias grandes existem. E agora eu vou comentar. Vale a pena ler o One Piece? Vale a pena você comprar esse quadrinho? Olha só. O One Piece, eu não vou falar que eu li tudo. Não li o One Piece todo. Porém, eu assisti muito de One Piece. Numa época em que eu não me importava ainda com a questão de adaptação e mudança e dar valor ao material original do autor. Então, na época, eu consumi aqui em DVDs. Pra quem não sabe, alguns animes saíram em DVD oficialmente pelo Brasil e esses aqui são os dois números de One Piece que eu tenho. Número 1 e o número 7. Porém, a Play Art, que era a maior distribuidora de animes no Brasil, fazia um trabalho bem pouco. Eu tenho aqui, isso aqui, eu tenho Full Metal Alchemist e Cavaleiro do Zodíaco completo. Pois bem, One Piece tem só esses dois. Porque era muito caro. DVD de anime original no Brasil sempre foi muito caro. Tanto que hoje nem tem mais. e vinham três episódios em cada um. Você pagava R$50 no DVD que vinha três episódios. Não tem condição. Não tem. Não tem. E era engraçado que o DVD era dupla face, né? Os dois lados eram de conteúdo. Porque de um lado era versão dublada e do outro japonesa. Isso aqui não tinha condição de acompanhar por aqui. Então eu comecei a... Eu entrei minha fase. Eu tava aqui em Ceboso, comecei em evento, comecei a comprar isso aqui. Fansub. É um cara que pegava os episódios legendados, gravava num DVD e botava pra vender no evento. Era bem mais barato que os originais. Foi dessa forma aqui que eu assisti até o 104 do One Piece. O que é que eu tá falando? Vai até o 104. Só que eu nunca mais com evento, nunca mais achei esse cara pra comprar mais DVDs. Ele tá fazendo um trabalho interessante porque a lombada formava a imagem do Going Mary e tal. Formava um negócio legal. Nunca achei. Mas ainda assim era caro. Eu até tentei assistir. pela internet e tal. Fui até o 120. Eu lembro que eu parei exatamente na luta... Na primeira luta do... Do One Piece. Do One Piece. Do Luffy contra o... Crocodile. Quando o Luffy atravessado com o Crocodile. Pois bem, eu parei aí. E aí eu comecei a ter essas minhas crises e eu percebi que eu não gostava tanto de ver adaptação. Eu queria ver o material original. Aí eu comecei a ler o One Piece e de fato fiquei sabendo de tudo isso e tal. Não li tudo, mas eu li bastante coisa. E assim, não tem como fazer uma análise de fato de One Piece que não faça escolhidos aqui porque One Piece ainda não acabou. Pode ser que o final seja uma merda? Pode. Pode ser que o final seja muito bom? Pode. Não sei ainda. Não chegamos lá. Mas o autor já falou que ele está em 80% mais ou menos de publicação de One Piece. Já até ela falou que One Piece está entrando na sua reta final. Considerando o tamanho de One Piece, a reta final quer dizer ainda uns 3 anos de publicação. Então, assim, é um comprometimento muito grande você fazer uma coleção tão grandiosa assim de mangás. Sério, é muita coisa. Tá ligado? Vão ser pelo menos para chegar aonde está agora aqui no Brasil serão 30 números. E do jeito que o preço do quadrinho está agora vai ser caro pra caralho. vai ser muito caro e vai pesar no bolso de muita gente. Mas, óbvio, se você está vendo esse vídeo porque você já pensa, você já provavelmente sabe que tem condição de ler, de consumir esse One Piece. Porque é caro. Porém, não dá pra você realmente comprar o número 1 que vai ser um negócio de 50, 60, 80 reais pra ver se vale a pena. Então, nesse caso, eu realmente recomendo que você leia uns 10 capítulos no scan. leia um bocado do quadrinho no scan pra você ver se você gosta. Porque é um comprometimento muito grande, cara. Eu não apoio a pirataria nesse canal, mas nesse caso é uma situação muito particular. Muito. Porque vai ser um quadrinho caro e muito longo. Então, assim, se você já gosta de One Piece, vale a pena você pegar essa nova coleção porque vai estar num material muito melhor do que estava antigamente. Sabe? Pai voz de jornal, não tem mais condição. Então, nesse caso, sim, One Piece vale a pena ser pego. Se você quer conhecer One Piece, leia um scan, procura sobre o universo antes. Mas se você gosta de mangás que tem uma experiência diferenciada, mesma coisa, leia um scan primeiro pra ter certeza que você vai gostar. Eu, Regis, você vai pegar esse novo One Piece? Vou. O ideal seria eu assinar, porque é muita coisa e se eu perder uma me fudir depois vai pegar o resto. Mas vou fazer uma forcinha pegar pelo menos o início porque é um marco na história dos mangás. Sério, One Piece é o quadrinho que mais vendeu da história. Ah, e tá a Bacchus também, tá ali do lado e tal, mas o mangá é o maior mangá da história. Não no sentido de duração. Duração tem alguns bem maiores, mas é o maior no sentido de popularidade, de tamanho, de escopo da coisa. Então, é uma peça de história que eu quero ter isso na minha coleção. Se eu tivesse um emprego melhor e ganhasse melhor, de fato, seria muito mais fácil acompanhar One Piece e ter de fato tudo na estante. Mas vou pegar o quanto puder. Então, era isso que eu queria falar pra vocês. Comentar sobre essas histórias grandes e falar sobre One Piece se vale a pena e tal, se for o caso, até ver o anime na Netflix, muita gente assiste na Netflix, então vê lá, assista alguns episódios e vê se tu acha. É claro que o anime e o mangá tem muita diferença no sentido de... O tom é o mesmo, mas a história em si tem uma diferença bem crucial entre as coisas. Mas é isso, eu vou ficar interessado em conhecer o maravilhoso mundo do Pirata Kishika e diversas outras histórias e eu vejo você no próximo vídeo. Falou! Música Música